Sempre que alçou a perna, teve cão e andou de bolhar Era gente dessa gente, que tem léguas no olhar Numa parelha de mouros, que cismavam Em não tranquear, só pedia pousos, senhores E um canto pra desenciliar No outro dia, bem cedo, trocava de mouros o destino Chapéu tapeado e embora, ficando o rastro do peregrino Tinha poncho pra chuva e frio E sonhos pra toda vida Tinha o coração aberto E a alma inquieta buscar guarida Tinha poncho pra chuva e frio E sonhos pra toda vida Tinha o coração aberto E a alma inquieta buscar guarida A buscar guarida Um dos sonhos Era ter seu rancho Com belas flores e um jardim Com uma linda na espera Pra busquinha inquieta ter seu fim Na ânsia louca de realizar Os sonhos que ele almejou O coração já vinha ao tranco E da distância se cansou Só achou o rumo certo Quando partiu pra vida eterna Deixou os mouros no campo aberto E pra sempre Bolhou a perna Tinha poncho pra chuva e frio E sonhos pra toda vida Tinha o coração aberto E a alma inquieta buscar guarida Tinha poncho pra chuva e frio E sonhos pra toda vida Tinha o coração aberto E a alma inquieta buscar guarida A buscar guarida Estamos de volta com o TVE nos festivais Que hoje está no vigésimo Canto Moleque de Candiota Que incentiva o interesse dos jovens pela música sul-riograndense Participam cantores amadores Nas categorias e modalidades masculinas e femininas Separadas por idade Hoje estamos acompanhando a competição feminina E é hora de conhecer as concorrentes na categoria juvenil Aos poucos vão indo embora As coisas que eu mais gostava Quando morreu meu cavalo Por certo Deus descansava Era uma tarde de outubro Um silêncio de solpô Um vento nas madresilvas Ventava anúncios de dor No céu azul do potreiro Acorvado em voos rasos Trazia garras de morte Mas a gente nem fez caso Quando amanhã veio cedo Na recolhida pra encília Faltava um baio sebruno Na forma da minha tropilha Um peão de olhos baixos Um peão de olhos baixos De freio e mango na mão Me disse com dor na alma Morreu seu baio patrão As crinas entre as macegas Cardavam teias de aranha Que amanhã ainda agora Tinha posto na campanha E os olhos do meu cavalo Que há pouco não viam nada Já tinham ganha do céu Pelas garras da corvada Já tinham ganha do céu Pés descalços na terra Testuda Sou mais um Indicando em sinais Sou escravo Sou livre de fato Preso à rua Em meio às capitais Sou notícia Estampada em jornais E pesquisa Que mede a miséria Sou aquele deitado na praça Quem sou eu quando sai a matéria Sou o molde nas mãos do poder Cabe a mim o rigor e a lei Quem sou eu nem mesmo sei O porquê é o que quero entender Quem sou eu na contramão da paz Se a justiça não vê minha aflição Pra as algemas da desigualdade Sobram sempre as minhas mãos As minhas mãos Oh 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 O desejo, a nobreza Quero ver com meus olhos de sonhos Muito além do que mostra a pobreza Muito embora me lembre da vida Sei que o mundo de mim esqueceu Pés descansos na terra desnuda Segue alguém que não sei se sou eu Sou um monte nas mãos do poder Cabe a mim o rigor e a lei Quem sou eu nem mesmo sei O porquê que quero entender Quem sou eu na contramão da paz Se a justiça não tem minha aflição Pra as algemas da desigualdade Sobram sempre as minhas mãos As minhas mãos Vive nas varandas mornas Dessa casa grande Uma saudade a me encontrar silente E um verso triste a falar por si Que vive das lembranças tantas Que guardo comigo Que tantas vezes me servem de abrigo Quando me perco a esperar por ti Se canto todos meus afessos Nessas linhas tortas É porque a vida me fechou as portas E da janela não se vê o sol Se teimo em me fazer posteiro Desses desalentos É na ilusão de dissipar tormentos Então rever as brasas do arrebol A vida perde o tino Meus olhos perdem os teus Se os seus rumos apartam destinos Não quero viver esse adeus Não quero viver esse adeus Faz tempo que te busco em vão Em cada verso meu E o coração é um versejo ateu Pedindo rimas ao olhar pro céu Se chora a voz de um abandonhão Por essas noites longas É que me vejo só por entre as sombras E a saudade me dispõe em seu vé Carece do teu jeito lindo De manhã serena A minha vida que restou pequena E esse rancho que ficou vazio Não mate uma vontade louca De sentir teu gosto Pra que o sorriso rebrote no gosto De quem se vê com o coração encher De quem se vê com o coração encher Obrigado.